Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, na última quinta-feira, dia 14 de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo realizou um processo, um procedimento licitatório objetivando assim que fosse escolhida, contratada, uma empresa responsável pela organização e montagem da estrutura do carnaval deste ano de 2019. A empresa licitante vencedora foi a Rio Brasil, sediada na capital do Rio de Janeiro. Ela ofereceu o melhor preço, ou seja, R$ 699 mil. Inicialmente, o governo estimou o valor em R$ 1.145.000. Participaram sete empresas, sendo que a Rio Brasil saiu vencedora, responsável pela iluminação, palco, sonorização, segurança, tenda, shows, etc. Esperamos que traga uma estrutura à altura da necessidade do carnaval deste ano. Como o prefeito fez uma licitação conjunta, a gente fica esperando para saber se a qualidade, principalmente do som, o som é tudo no carnaval, no desfile do carnaval. A locação, ela é uma empresa que já está acostumada a realizar o carnaval de Nova Friburgo. Talvez o ideal seria separar a estrutura do evento, do palco, arquibancada, shows, etc. E licitar separadamente o sistema de sonorização. Esperamos, como já disse, que a estrutura do som esteja compatível ao espetáculo do carnaval de Nova Friburgo. É importante explicitar ao nosso telespectador que o prefeito anunciou em função de ter aprovado um projeto da lei Rouanet no governo federal em apoio à cultura, ao carnaval de Nova Friburgo. Ele espera conseguir empresas de captação de recursos junto à iniciativa privada, objetivando, assim, deduzido o valor que vai ser pago de R$ 699 mil na estrutura do carnaval. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.